Boa tarde, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo uma receita de pudim de manga. Se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. E vamos à receita! Então, pessoal, vamos estar usando uma lata de leite condensado. Também vamos estar usando uma lata de creme de leite. Vamos usar uma medida da lata de leite condensado de leite. E uma xícara de manga. Vou estar usando um sachêzinho de gelatina sem sabor, que eu vou dissolver em 5 colheres de água. E vou hidratar. E depois vou estar levando ao micro-ondas por 10 segundos. Vou estar colocando as 5 colheres de água na gelatina, para hidratar. E vou estar levando por 10 segundos no micro-ondas. Pessoal, já botei no micro-ondas por 10 segundos. E ficou assim a nossa gelatina. Vou estar colocando no liquidificador. Agora, vamos estar batendo tudo. Vou bater e já volto. Pessoal, já bati. E vou estar colocando numa forma para pudim. Eu dei uma passadinha de óleo, bem pouquinho, para desenformar depois. Fica mais prático. E vamos estar levando à geladeira por umas 2, 3 horas. Vou até ficar bem firme. Vou estar tampando aqui e vou levar à geladeira. 2 de 3 horas na geladeira. O nosso pudim de manga ficou assim. Vou estar colocando uma calda por cima. Vou colocar uma calda por cima. E também coloquei uns pedacinhos de manga para estar enfeitando. Vamos estar cortando agora o nosso pudim, para ver como ficou. Olha, pessoal, como ficou. Fica muito macio. Olha, pessoal, como ficou o nosso pudim. Façam aí na sua casa que você vai gostar. Hum, ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e deixe o seu comentário. E se inscreva no canal.